E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal de jogos mobile E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, pois é Galera, hoje estou trazendo aqui para vocês o jogo Real Racing 3 a mais um episódio Lembrando que aí nos comentários vou estar deixando fixado o link desta playlist Caso você queira acompanhar todos os episódios do Real Racing 3, pois é Antes de mais nada, já estamos aqui no menu inicial e já em entrar Eu já tenho a recompensa de torneio contra o relógio para receber Faz um tempinho de verdade que eu não entro no Real Racing 3 Porque eu estou passando em uma fase muito complexa na minha faculdade Para quem não sabe, eu faço faculdade, eu estou em período de provas Estou em último período de entregar muitos trabalhos, muitas coisas Monografia, quem manja sabe muito bem o quão trabalhoso é tudo isso aí Então, por isso que eu sempre peço a compreensão de vocês aí Caso eu não esteja em dia trazendo os vídeos aí do Real Racing 3, tá bom? Mas vamos lá, algumas pessoas... Opa, cliquei em alguma coisa aqui que não era para ser clicada, né? A gente tem aqui os eventos, né? Que eu acabei nem fazendo nada, né? Nós temos aqui vários eventos, Master Ad, sei lá o do que Tem esse evento também da Fórmula 1 A galera me pediu para eu fazer, eu não sei se compensa, se vai valer a pena O que é que compensa fazer, o que é que não compensa fazer Tem aqui esse evento Então, vamos lá, vamos ver aqui esses eventos da Fórmula 1 A gente tem aqui alguns carros que a gente pode pegar Obviamente eu vou pegar aqui, sei lá, como é 2022 Eu vou pegar o carro da Red Bull Porque o carro da Red Bull é o melhor carro que está tendo, né? A gente vai com o melhor carro Conclua o evento especial de 5 etapas do Grand Prix de Japão Fórmula 1 Para ter chance de ganhar um carro da Fórmula 1 da temporada Então, a gente pode conseguir um carro de graça Porém, provavelmente, a gente terá que gastar alguns golds, né? Para fazer melhorias aqui nesse carro da Fórmula 1 Eu não sei quantos golds a gente é necessário gastar para ter o carro Ou se vai compensar Qualquer coisa que vocês me digam aí se compensa ou não Bom, vamos jogando e aí a gente vai vendo Vocês me pediram para eu jogar os eventos um pouco, né? Já que eu quase não jogava os eventos Então, eu vou jogar os eventos junto com vocês hoje Eu nem vi o que a gente tem que fazer Eu nem vi ali o que a gente teria que fazer, velho Agora já era, agora vamos correndo A gente tem que... 17% os pneus? Eu não sei, a gente tem que super aquecer o pneu todo? Eu acho que é isso A gente tem que aquecer esses pneus Os pneus Antes que... Ai, nossa! Rodei, rodei Tá, comecei mal, hein, gente? Já rodei ali Tá, a gente tem que aquecer os pneus Antes que o tempo ali acabe, né? Então vamos lá Por isso que eu rodei, cara Tá bem... Tá bem fácil de rodar aqui Porque os pneus não estão aquecidos Lembrando que eu tô jogando aqui com o meu controle do Ipega, tá, gente? Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre ele Eu já fiz um vídeo gravando sobre o meu outro controle Passei O meu outro controle que eu tenho de Ipega Já fiz aí no meu canal Também recomendo demais Beleza? Então vamos lá Estamos em 63% Esse mapa aqui Eu não sou muito fã dele, não Quer dizer, ele é um mapa mais ou menos Eu não acho ele um mapa ruim, saca? Ele é um mapa mais ou menos A gente tem que ter cuidado aqui, ó Com esse trecho Tentando devagar pra não rodar Porque eu tô com medo de rodar Já que eu não tô acostumado a correr no carro da Fórmula 1 Qual coisa me digam Qual tipo de câmera vocês preferem que eu jogue na Fórmula 1? Eu gosto de jogar nessa daqui também, ó Nessa câmera em primeira pessoa Eu acho bem interessante Bem da hora mesmo Freia, 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 freia Quase que eu ia passando direto Eu acho bem interessante jogar nessa câmera Mas aí Muita gente gosta que eu jogue nessa aqui Nessa câmera aqui Que é a câmera Cockpit alguma coisa Beleza Com 3 segundos a gente conseguiu Aí, enquanto aquecer os motores Tá, a gente tinha um tempo pra terminar E a gente também tinha que Que aquecer os pneus Normalmente as primeiras missões É sempre tranquilo A gente pode fazer Revisão instantânea, tá galera? Porque se eu não me engano Liberou agora No momento que eu tô gravando esse vídeo Liberou agora esse evento Então vocês tem que saber Os tempos exatos dos eventos Que estão sendo lançados Porque se você pega um evento Que acabou de sair, né? De ser liberado Você consegue ter algumas prioridades Você consegue fazer revisão instantânea Melhoramento instantâneo, né? Por exemplo aqui, ó Tudo que eu quiser melhorar do carro Ah não, essa aqui é revisão Por exemplo, melhorias, né? Você pode fazer melhorias aqui do carro Instantaneamente, tá? Você não precisa esperar Então, dependendo do momento que você estiver Termine com a velocidade média De pelo menos 213 km por hora A gente tá sempre Sempre vai ser as missões Vai ser nesse circuito de Suzuka É esse circuito de Suzuka Esqueci que Esse circuito que a gente Estamos correndo É o circuito de Suzuka Caraca O carro solta a gente Bem no meio de uma curva ali, ó Ainda bem que eu tava ligado que Era no meio de uma curva Que o bot ia soltar A gente tem que Vamos lá A gente tem que ter essa média aí de volta Então, em teoria O pneu agora tá legal Pra se manter na Pra se manter na pista Tô sentindo que os pneus Estão um pouco mais firmes Mas mesmo assim Ui Ui Derrapei Vocês viram? Mas mesmo assim Temos que ter cuidado Já não tô mais na média Tá vendo? Temos que ter cuidado Ui Essas curvinhas aqui Elas acabam com vocês Então, tenham muito cuidado mesmo Hein, galera E realmente você pode tá Bora Boa Pô, pra quem não sabe Eu sou um grande fã da Fórmula 1 Eu sempre digo isso No momento que eu tô gravando esse vídeo Estou acompanhando a Fórmula 1 Acompanho todas as corridas E aí eu queria saber de vocês Se vocês também curtem a Fórmula 1 Se vocês assistem, né Se vocês entendem também da Fórmula 1 Quem sabe, galera No episódio 300 Do Rearacing 3 Eu pretendo fazer um vídeo especial Igual como eu fiz no episódio 200, né Então eu pretendo Quem sabe fazer um vídeo especial aí pra vocês Bati Então aí No episódio 300 Eu gravo um vídeo especial Se eu chegar, né Se Deus quiser A gente vai chegar no episódio 300 Aí do Rearacing 3 E aí Eu faço um vídeo especial Do Rearacing 3 Falando tudo que eu sei Sobre a Fórmula 1 Uma coisa que vocês me digam aí Se vocês Ai, que bosta Se vocês gostariam De um vídeo assim São duas voltas Que a gente tem que fazer Nessa média Na média de 203 quilômetros Tá Então vamos lá Vou tentar ser o mais rápido possível aqui Estamos na média de 214 215 Preparar As curvas aqui Elas acabam comigo Beleza Eu já tô me reacostumando de novo Com essa pista Com essa pista E com carro, né Porque como eu falei pra vocês Eu Faz Faz tempo Fazia tempo que eu não jogo mais Na Fórmula 1 E essa pista aqui Não é uma das minhas favoritas Nessa hora Aqui Nesses trechos de reta A gente tem que aproveitar bem Pra fazer um máximo de Ai, rodei Caraca Velho Que raiva, mano Tá vendo Eu ainda não conheço Muito bem esse carro Então em alguns momentos Eu posso errar Ai, mano Eu acho que a gente não vai conseguir A velocidade média Não vai A gente tem que conseguir A velocidade média Disso aqui Vou tentar cortar caminho aqui Pra tentar fazer a velocidade média Vai, 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 vai Velocidade média Alcança, pelo amor de Deus Aí, alcançamos Tá, deu pra alcançar Deu pra alcançar No limite Mas conseguimos No limite ali Mas conseguimos Então vamos correndo É bom porque Como eu falei A gente vai Qualquer coisa Eu faço revisão Faço a revisão aqui Bem instantânea Das coisas Tá vendo Mesmo carro acabando E é de graça Então a revisão Além de ser instantânea Ela é de graça Pelo menos aqui Eu acho que também Nas outras categorias Ah, lembrando Esses carros Que nós estamos São carros Da Fórmula 1 2022 Né Ou seja São os novos carros Da Fórmula 1 Excelente Então vamos lá Nossa próxima missão É fazer o que? A nossa próxima missão É ultrapassar Cinco oponentes Lembrando que a gente Tem que ultrapassar Cinco oponentes Diferentes Tá Não adianta você Ultrapassar o cara Depois voltar E ultrapassar o cara Que não funciona Eu já tentei fazer isso Tem que ser Cinco oponentes Diferentes Beleza? Bom, como eu falei Esses são os novos carros Da Fórmula 1 Esqueci de falar disso Uma das coisas Que mais muda Visualmente São as partes Dos pneus Tá Pra quem mande Aí de Fórmula 1 Sabe muito bem Vamos lá Já ultrapassei um Falta mais Quatro Os pneus Eles estão bem diferentes A aerodinâmica também Né Tentar pegar por aqui Vou tentar fazer o seguinte Tentar vir por aqui Ó No meio Se dá pra gente Passar fora da pista E a gente passa O legal dessa pista É que dá pra gente Burlar aquele sisteminha lá Apesar que eu Bati Bati Fiz um monte de cagada Mas a gente releva Né Não gente? Então Vamos devagarzinho aqui Beleza Eu só não quero rodar Porque Se você rodar aqui Tudo se torna mais complicado Beleza Só tenho que ultrapassar Mais uma pessoa Ser bem comprido Bem fácil Na real Ó o Alonso ali Ultrapassei ele Acabou Consegui Eu sabia que ia girar Mas eu sabia que ia dar tempo De conseguir fazer A missão É bom que a gente Vai juntando também Um dinheirinho Um MS Né Então na pior das hipóteses Recomendo vocês fazerem Essa missão Pelo menos Você ganhar um dinheirinho aí Você dar um avanço Se eu não me engano Essa primeira etapa aqui A gente consegue Completar ela Completar ela toda Sem gastar nada Pelo menos Eu acho que é Vamos lá A gente já está Já estamos aqui É aí Completamos a primeira etapa Estágio 1 A gente completou Sem precisar gastar nada Então faça Se você estiver vendo Esse vídeo Faça Essa etapa aí Você gasta Você não gasta nada Na real Você completa tudo aí Que tem que ser completado Acho que a partir da segunda etapa A gente vai ter que começar A gastar algumas coisas Né Então vamos pular tudo aqui O cara vai falar um monte de coisa Vamos lá Vamos lá Vamos começar O cara aqui Entrar Por enquanto Nosso carro está de boa A gente tem que Cole na traseira do piloto Na P1 Por 1 minuto e 10 segundos Caraca Essa daqui Eu acho que vai ser complicada Eu odeio Essas missões Que a gente tem que ficar colado Atrás de alguém Ficar se pegando o vácuo Né Então vamos lá A primeira coisa É que eu vou Pular aqui o sistema de novo Passar por dentro daqui A gente não precisa Estar muito colado Mas também não podemos Estar muito distante Por exemplo Agora não está contando Toda essa reta aqui Já era A gente perdeu Não está contando Dava para a gente ter ficado Um pouco mais próximo dele Mas vamos lá Vamos tentar se manter próximo Lembrando que a gente não pode Quer dizer Poder até pode Ultrapassar Mas a gente tem que se manter Atrás Atrás desse piloto ali Atrás do Vestap No caso A gente está correndo Então como se fosse O Pérez Galera Estamos aqui Como se fosse O segundo piloto Então vamos lá Ficar aqui na cola Bati Nossa Quando Vamos lá 30 segundos já Já estamos ali Em 30 segundos Então aqui A gente tem que ter Um equilíbrio Porque por exemplo Os bots Eles são meio burrinho Nas curvas Ó Em retas Eles largam muito bem Eu não sei como é que os bots Conseguem fazer Em reta Conseguem largar tão bem Em retas Na real Ainda está contando Ó Ó Mas nas curvas Eles são bem burrinho Nossa Sai demais agora Eu acho que não vai Nossa Agora não vai mais contar Tá Tem que ser 70 segundos Precisamos de mais 10 segundos Toda essa reta aqui Perdi ó Tá vendo Nossa Acho que a gente Não vai conseguir galera Perdi muita reta ali Caraca Se a gente conseguir É no final do final Mano Mentira Vai 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 Ah não Por um segundo Por um segundo Eu não consegui Gente Ah não Que sacanagem Velho Por um segundo Eu não consegui Completar a missão Mano Que raiva Que raiva Eu estava com 69 Para 70 segundos Nossa Não Agora eu fiquei pistola Bom Vou refazer aqui Dessa vez Sem estar comentando Porque aí eu consigo Me concentrar mais Então vou refazer aqui E já volto com vocês Quando eu conseguir Beleza gente Agora sim Eu tive que tentar Algumas vezes Realmente estava bem complicado Mas enfim Consegui aqui Depois de tanta luta Consegui fazer Bom Beleza A gente já pode também Fazer a revisão Gratuita aqui Revisão na hora De grátis Tudo que é de graça A gente pega A gente não Não pergunta o que é A gente só pega Sendo de graça Está ótimo Não é não Beleza Essa missão foi Meia chatinha Como eu disse Eu não curto muito Essas missões Mas beleza A gente já completou aqui Vamos continuar correndo Ainda dá para correr mais Atinga 286 km por hora Pelo menos 3 vezes Sem sofrer ultrapassagem Então aqui vai o truque Quando você atingir 286 km Você desacelera Mais ou menos Uns 20 a 30 km Depois acelera de novo Para atingir novamente Porque assim facilita Mais a sua vida Vamos lá Eu tenho que atingir 3 vezes 284 287 km Eu nem vi Quantos km eu tenho que atingir Mas vamos lá Vou ter que atingir 3 vezes Vamos lá Essa parte aqui É só de curvas Então nem tem muito O que se preocupar Porque realmente Não vai dar para a gente Atingir Nessas partes de curvas A gente tem que achar As partes Tipo essa daqui Que é de reta Essa parte aqui Que é de reta Não, ainda não Aqui ainda tem Essas curvinhas Meia chatas E é apenas Uma única volta Tudo bem se você errar Tá galera Nesses trechos aí Que tem bastante curvas Realmente nem adianta Porque realmente Você não vai atingir Mas tipo Essa daqui é uma reta Vai vir uma reta agora Pronto Essa é a primeira reta Que a gente vai tentar Essa reta aqui Eu acho que é É Essa primeira reta aqui Que a gente pode tentar Atingir Aí atingimos uma Aqui vai vir Uma segunda reta A gente acelera Pra ver se atingir Também A segunda Segunda vez 283 Atingimos Aí você freia Freia E aí eu vou Acelerar aqui de novo Ah não Mentira Velho Ah velho Nossa Os bots aqui É muito desgraçado As vezes Olha isso Os bots fizeram Fez eu bater E sim Eu odeio essa missão Também Eu odeio essa missão Eu odeio missão de vácuo Ou que tem que ficar atrás Eu odeio Nossa O controle do gol E odeio as missões Que tem que atingir Não sei quantas Em quantas vezes Essa daqui Vamos lá Eu vou acelerar o vídeo Aí pra ficar mais dinâmico Tá E aí eu já volto Com vocês É galera Essa missão aqui Tá bem desgramada Pra fazer Como vocês podem ver Realmente tá bem complicada Mesmo velho Porque Eu não tô conseguindo Se você conseguiu De primeira Parabéns Mas tá bem estressante Aqui como vocês podem ver Já tentei algumas vezes E tudo mais Mas vamos lá Eu só vou encerrar Esse vídeo Quando eu pelo menos Conseguir fazer isso Beleza galera Finalmente Gente Nem tô acreditando E finalmente Consegui fazer Essa missão Desgrameira Eu não sei se eu vou cortar O vídeo Se vou mostrar Eu acelerando o vídeo Não sei Como é que vou fazer Na edição Mas mano Essa daqui Deu um trabalho Dos grandes Só tenho isso Pra afirmar pra vocês Que negócio Pra dar trabalho Foi essa missão Por isso que você Já tem que ficar Ligado em uma coisa Vocês vão ter que ter Muita paciência Nesses eventos Porque vai ter Uma coisa ou outra Que você vai empalar Vai entacar Digo mais Essas missões Desses eventos São desafiadoras Tá Então se você procura Realmente um desafio Faz aí Pega um vácuo Pelo menos Ai 7 mil metros Vamos ter que pegar Um vácuo Aí Outra missão Chata Pra caramba Eu acho Essas missões Insuportáveis Não vou mentir Mas enfim O que a gente Pode fazer Nada Essas missões De vaca É pior Do que Aquelas missões Lá Que a gente Tem que ficar Atrás Pra não ter Por que Porque aqui A gente Só vai Contar Só vai Contabilizar Essas missões Se a gente Realmente Tiver Pegando Vácuo Não tem Pra onde Correr Vamos lá A gente vai Ficar atrás Desse carinha Aqui Ficar atrás Do Alcon Só tá Contando Porque eu tô Atrás dele Só conta Se você Tiver Atrás Se não Tiver Atrás Esqueça Nem vai Contar Por isso Tem que ter Muito Controle Aqui Bora Ocon Ai Mano Essas missões Aqui Ai Meu Deus De céu Já tô Errando Demais Não dá Pra se Manter Atrás Desses Caras Porque Esses Caras Eles são Meio Instáveis Ah Agora Já era Agora já era Toda Essa reta Aqui Perdi Tá vendo O ruim São essas Retas Que eu não Sei o que Acontece Com esses Bots Que eles Ganham Um Cubo Nitro Só Só o jogo Explica Nem eu Sei explicar Eles ganham Um cubo Imenso Nessas retas Que meu Deus De céu Bora Ocon Tem que ter Cuidado Nessa reta Aqui Pronto Essa daqui Eu tenho Que caprichar Já era Ocon Ele vai se Desinanciar De mim Aí eu vou Perder todo Vaco Que eu teria Que pegar Dele Já não Tô mais Pegando Vaco Tá vendo Essas missões De assata Por que Porque Os Bots Eles ganham Um turbo Boost Nessas retas Ai Que legal Pronto Ocon Já era Pronto Agora não tem mais Né o que fazer Já Bati no Ocon Ali Eu vou Esperar Ele Vindo Cadê Vem meu filho Venha É Essa missão Já era Essa missão Já era Todas essas missões Que envolvem Vaco É uma Desgrameira De chata Talvez Se acontecer Um milagre Só Talvez Eu ainda Consiga Ganhar Vamos ver Nossa Ainda Consegui Eu não Botei Fé Não Botei Fé Em mim Nessa missão Não Botei Fé Consegui Cara Nossa Eu tava Até suado Aqui Deu Errado Tive Que esperar Bati No Ocon Esperei O Ocon Voltar Pra Poder Ficar Pegando No Vaco Dele Eu acho Que vai Chegar Algum Momento Daqui Que a gente Vai ter Que fazer Melhoria Vamos ver O que Vai Acontecer Mas Essas missões É muito Chata Eu gosto Mais de Missões Quando Envolve Ultrapassagem Aqui A gente Já tem Que fazer Melhorias Tá vendo Aqui A gente Vai ter Que melhorar O que A gente Tá com Carro 115 Tem Que chegar A 118 Vamos ver Aqui Vamos fazer Uns cálculos Se a gente Melhorar Isso Vai Chegar A 116 8 Fazendo Outra Melhoria Vamos chegar A 116 7 Deixa eu ver Qual é o mais Barato O mais Barato Aqui É o pneu Tá vendo E ele Chega A 116 6 Então A gente Pode Melhorar O pneu E a gente Pode Melhorar Os freios Também E a gente Pode Melhorar Mais uma Outra Coisinha Sei lá A carroceria Mais barata É Tem que Melhorar Tudo Na real Tudo De uma Vez Um Rui É que Depois Que você Melhora A primeira Acabou O dinheiro Acabou O dinheiro Não tem Um dinheiro Para continuar Então o ruim Dessas missões É isso Além de você Gastar muito Gold Chega um momento Que você Vai ter que Gastar também Além de você Gastar muito MS Chega um momento Que você Vai gastar Também Gold Na minha Opinião Não compensa Não vou Gastar dinheiro Nem nada Por enquanto Agora Pelo menos Do meu ponto De vista Não compensa Mas foi bom Só para vocês Verem Que De uma certa Maneira Você clicando Aqui em Tóquio Já vamos Ganhar aqui Uns gold Porque a gente Fez Já que vocês Me pediram Para eu mostrar O evento Da Fórmula 1 A missão Da Fórmula 1 Mostrei aqui Para vocês E aí fica Ao critério De vocês Se vocês Vão gastar Dinheiro Gold Ou não Eu não vou Gastar Porque eu Acho que Não compensa Eu não sei Eu prefiro Realmente Juntar MS E depois Comprar Um carro Da Fórmula 1 Tá bom Então é isso Daí galera Eu espero Que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você Gostou Não esqueça De dar um Like Que isso Vai me ajudar Demais E é claro No botãozinho Se inscrever E ativa O sininho Tá bom Para estar Recebendo notificações Dos meus próximos vídeos Tem vídeos novos Praticamente Todos os dias Nessa bagaça Descanal Beleza Até o próximo vídeo